Alguma coisa... Olha o pessoal que quer comer, olha. Olha aqui a fome negra. É, tu vê as profetas, tu vê as profetas. Agora apanhar é por si. Aluno, tu és torto, tu tens profetas. É a vida da criança. É, tu vei, olha. Olha o fome negra. Olha o fome negra. É fome negra.